E aí, hoje nós vamos aprender um experimento de física muito legal, um experimento que vai ensinar um pouquinho sobre as leis da reflexão, as leis da reflexão de luz. Tudo que você vai precisar para fazer esse experimento vai ser uma fonte de luz, que você pode usar no seu próprio celular, um livro de capa dura para usar como anteparo, para usar como uma parede no meio do experimento. Você vai precisar também de dois pequenos espelhos e você vai precisar de um objeto para ser iluminado do outro lado da parede. Você pode escolher o objeto que você fizer. Eu escolhi o Capitão América. Bem, o que vai acontecer nesse experimento? Você vai ter que montar o experimento exatamente como você está vendo aí nessa imagem agora. Você vai colocar a fonte de luz de um lado, a parede no meio e do outro lado o objeto que você quer iluminar. Quando você acender a sua fonte de luz, você vai perceber que esse anteparo no meio impede que os raios de luz passem para o outro lado. O objetivo é utilizar os dois espelhos que nós temos para fazer os raios de luz saírem de um lado e iluminarem o objeto que está do outro lado. Então vocês vão ter que se juntar em grupos menores e tentarem descobrir uma forma de colocar esses dois espelhos de forma que eles levem a luz de um lado para o outro lado do anteparo. Usem sua criatividade para tentar descobrir por que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Tentem pensar por que funcionou daquela maneira. Tentem várias hipóteses. Mudem a inclinação do espelho, mudem o posicionamento dos espelhos e tragam seu relato depois do experimento. Bem, vocês devem ter chegado à conclusão que uma das melhores maneiras de a gente pegar os raios de luz que saem daqui dessa fonte e façam com que eles venham para cá, para esse lado de cá do anteparo e iluminem o Capitão América, utilizando esses dois espelhos aqui. Talvez vocês tenham chegado a essa conclusão. Vocês precisam posicionar um espelho assim, mais ou menos assim, e o outro espelho mais ou menos assim, em cima da cabeça do Capitão América. E essa é uma das maneiras que a gente consegue fazer com que aqueles raios saiam dali da fonte de luz e venham parar aqui do lado do Capitão América. Isso acontece porque o raio que sai da fonte de luz, que é chamado de raio incidente, quando bate no espelho, é refletido por esse mesmo espelho e sai formando um ângulo igual ao ângulo que chegou. Assim sendo, o raio que chega no espelho é chamado de raio incidente, e o raio que é refletido pelo espelho é chamado de raio refletido. Dessa forma, se um determinado raio incidente chega ao espelho, formando um determinado ângulo em relação ao espelho, nós podemos concluir que o raio refletido vai sair do espelho também formando esse mesmo ângulo em relação ao espelho. O ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido.